E salve galera, beleza? Bem-vindos a mais uma gameplay de Total War 3 Kingdoms. Eu disse que ia deixar vocês escolherem a próxima campanha, né? Mas eu fiquei pensando, democracia nunca foi o forte desse canal, né? Aí eu resolvi trazer a campanha do You Won't Roll, que eu fiquei muito afim de fazer, do Fates Divided, que é essa DLC, Destinos. O que que rola? A gente já começa em 200, a gente não tá no começo mais, na ascensão. Nem World Betrayal, a gente já tá em 200. Em 200, a gente tem o Yuan Shao, extremamente poderoso no norte da China. O Sao Sao, dominando praticamente todo o centro da China aqui. Liu Bei isolado. O Gong Du, bem aqui, que é o nosso aliado. E o nosso objetivo é basicamente destruir o Sao Sao e dominar a China. O Yuan Shao tem uma mecânica muito massa. Ele aprimora a facção quando recruta. Ele vai ganhando um recurso chamado linhagem. E ele vai podendo recrutar capitães, ao invés de recrutar personagens lendários. Então a gente salva muita grana jogando com ele. E a gente pode ter muitos exércitos espalhados pelos lugares. Ele tem essas unidades únicas que são bem ok, eles são lanceiros, né? É bom ter um ou dois nos exércitos, né? O prédio dele é legal, dá linhagem, ordem pública e renda. E ele pode ter acesso a esses caras no começo, que vai facilitar pra caramba. Eu pretendo jogar essa campanha com ele. Ela é bem diferente do que jogar em 190 com os Warlords e tudo mais. Porque a gente já começa com território e aliados aqui. Então o objetivo basicamente é massacrar o Sao Sao no começo. E manter nossos vassalos e aliados vivos. Enquanto a gente tenta dominar a China mais pra frente. Provavelmente a gente vai entrar em guerra com o Sansei. Com o Liu Biao e o pessoal daqui. Enquanto mantém o Liu Bei vivo. Mais ou menos isso, tá ligado? Bom, vambora, mano. Vamos ver o que que rola. Destinos divididos. Yuan Shao está em campanha contra o Sao Sao. Simbora, é preciso unir a China. Quem chegou agora, dá like, se inscreve e comenta. Aceita o Digas, tá? Simbora. Estes se造英雄. En,英雄与尖雄. 祭一宿之格 宗是天宗之才 鼓掌亦将难鸣 只可为一时之简 人净适则自然之理 但智者当知晓,何时应擀掷野心? 共涂大业 若肉强时尽, advers earning oberthuει Amém. E aí 永遠加入您的麾下 但在此之前 主公还有内物需要处置 您的子嗣正为了继承权争斗不休 此时一刻不概观定论 便一刻不得安宁 此外 您已将西边的张晏 撵出黑山 但需在他重新集聚一群 神出鬼没的贼寇之前 A China está dividida, como sempre, nós temos nossos vassalos e aliados. A China está dividida, como sempre, nós temos nossos vassalos e aliados. A China está dividida, como sempre, nós temos nossos vassalos e aliados. A China está dividida, como sempre, nós temos nossos vassalos e aliados. A China está dividida, como sempre, nós temos nossos vassalos e aliados. A China está dividida, como sempre, nós temos nossos vassalos e aliados. A China está dividida, como sempre, nós temos nossos vassalos e aliados. A China está dividida, como sempre, nós temos nossos vassalos e aliados. Vassa, maluco. Vassa, você não quer... Se você não quer me servir, você vai embora. Cadê? Vou tirar você daqui, doido. O Encho é o único que eu quero manter ali. Vamos dispensar do serviço. Tchau. Não preciso de você, não. Está dando muito trabalho. E poupa salário também. Aí ficou faltando o Encho. Deixa eu ver o que eu posso equipar nele aqui para manter... Acho que não tem nada que eu possa equipar nele para manter a ordem pública. Ah, tem sim. Ah, ficou... Tirei o arco dele lendário. Bom, não tem problema. Tira o arco dele e coloca isso aqui para sair do vermelho. GG. Agora o contentamento subiu um pouquinho. Não tem ninguém no vermelho. Por enquanto, né? Bom, vamos lá. Vamos começar a primeira batalha aqui. As unidades são bem mistas, né? Cavalo com arco. Cavalo bom. Xiong Du. Balestreiros. Ele tem esses lanceiros aqui. Vamos embora. Vitória incontestável. Vamos lutar, né? Fazer aquela primeira batalha bonitinha. Vamos embora. Ok, estamos aqui. Olha, a gente tem Guerrilla Deploy. Dá para colocar esses caras aqui na frente já, mano. Acho que não é uma boa ideia, né? Não é uma ideia muito inteligente. Acho que aqui na frente seria interessante, né? Bota os caras aqui na frente. Já bota eles aqui. Para já começar a porradaria. Vamos ver aqui. Tira aqui para vocês não vão correr. Um rechaça investida de montaria. Vamos fazer isso aqui. Bota os balestreiros e os caras aqui. Já rechaçando a investida de montaria. Talvez funcione. Só para a gente poder ter essa vantagem aqui. E larga esses malucos aqui no grupo. Cadê nossos cavalinhos e o nosso comandante aqui? Vou levar os três cavalos junto aqui. Vou botar... Pronto. Os três atacarem. Eu vou atacar pelo lado aqui. Vou esmagar esse maluco aqui. Os demais não tem muito o que fazer, né? Essa cavalaria aqui... Essa cavalaria aqui eu vou colocar aqui para ela auxiliar os caras aqui. O resto vai vir pela frente aqui. Vamos fazer aquele ataque dividido. Que nunca costuma funcionar. Mas vamos lá. Acho que eu vou mandar o Yuan Shao junto com esse cavalo aqui. Vamos lá. Vamos lá. Se mexe assim. Vem para cá para o canto. Ih, vão tomar tirão. Não tem como duelar não. Esse aqui não tem como duelar não. Definitivamente não tem como. Vamos atacar os machadeiros que eles apoiam muito mais. De cavalos. E o Yuan Shao chegou aqui. Batalha nas árvores é bonita, né, galera? Agora que eu estou me ligando no visual dessas árvores aqui. São muito bonitas. Essa região da China é bonita. As outras regiões do sul são feias. Só tem pântano naquela merda. Vamos lá. Vamos atropelar todo mundo. E o Yuan Shao vem aqui. Eu não sei se o Yuan Shao ganha um duelo. E o Yuan Shao não ganha duelo. Contra aquele cara lá. Vamos atacar esse inimigo aqui. Pronto. Está dando certo, maluco. Pronto. Tira a moral de geral. Ataca esse cara aqui. Um machadeiro vai fugir. Eita, deu uma travadinha, hein? Essas engasgadas é foda, mano. Eu ainda não tenho como resolver esse problema, galera. Só um PC melhor resolveria essas engasgadas que o jogo dá, às vezes. Assistam aí o canal, caralho. Que vocês me dão grana. Vamos lá. Filhotes de tigre são bem fortes, cara. É uma das infantarias mais fortes do jogo. Infantaria não, né? É uma das cavalarias. É... Caralho. É, cavalaria... Cavalaria... Cavalaria amarela, né? Com escudo. Como é que é o nome? Cavalaria de espada. É uma das mais fortes do jogo. Aê, mandamos embora. Eu podia duelar agora com esse maluco aqui, né? Irrisória. Não sei se vale a pena. Ele nem quer mais duelar. GG, vitória nossa, galera. Primeira batalha foi top, hein? Cavalos. Um display de cavalaria. Genial. Vamos derrubar esse Yudin aqui, que eu não quero ele vivo. Aí, pronto. Caiu. Cai, maluco. Cai no chão, cuzão. Cai no chão. Morreu. Morreu. Perfeito. Incontestável. Encerra a batalha. Morreu. Caramba, mano. Esse exército foi destruído. GG. Linhagem, que é o recurso que a gente usa pra dar upgrade nas tropas. Vamos pegar essa grana. Próximo turno a gente captura a cidade aqui. Na real não vai ser no próximo turno porque ela tem muralha. Vai demorar um pouquinho. Não vai ser no próximo turno, não. Vai demorar, galera. Vai demorar um turno e meio, provavelmente. A gente ganhou uns itens aqui com essa batalha. E o jogo tá travando. Meu Deus do céu. Ae, dragão da terra. A gente ganhou um título. Acho que eu posso dar esse título pra... Pra um cara daqui. Vamos ver. Ele tá puto? Ah, ele tá no amarelo. Ele é orador. E dragão da terra é um bom título pra ele. Pronto. Ah, não, mano. Orador é melhor. Orador é melhor. Dragão da terra é meio ruim. Tá, beleza. É o seguinte. A gente já fez a primeira batalha aqui. O certo agora é capturar René. Capturando a cidade de René num turno só. Com esses caras aqui. Zang Ri, esse aleatório aqui. Deixa eu ver o Zang Ri. O Zang Ri não tá de boa pra gente não, o Zang Ri. O Zang Ri tá meio puto, né? Vou colocar um machadinho nele. 58. Vamos lá. Vamos capturar essa cidade aqui, mano. Vitória acirrada. Eu vou lutar, tá? Com certeza. Isso aqui vai ser nosso. Vambora. E estamos aqui. Vamos botar mais pra trás aqui? Simbora. Bem pra trás aqui o personagem. Pra gente conseguir... Eu não sei se a gente destrói a muralha. Eu não sei o que a gente faz, sinceramente. Acho que não vale a pena destruir muralha. Vamos tacar fogo no portão. Né? Tacar fogo no portão inimigo aqui. Pra ver se a gente ganha alguma vantagem. Meus lanceiros... Vou ficar aqui. Eu vou usar esses lanceiros aqui pra... Pra atacar, maluco. Vamos lá. Vou usar esses caras aqui pra atacar depois. Puta merda. Saiu tudo a formação. Vamos lá. Tem que ser os caras na frente. Aê. Beleza. Vocês aqui. Você aqui junto. O restante vai subir muralha. O restante vai subir muralha, velho. É o jeito. Vem pra cá você. Vem pra cá você. Espada na muralha. Se não for espadachim na muralha... A gente vai se ferrar aqui. Vamos lá. Cavalaria fica aqui junto... Pra quando a gente tiver que invadir. Machadeiro vai junto também. Machadeiro é uma boa. E... A gente tem que subir o mais rápido possível, né? Vamos lá. Inicia a batalha. Queima o portão. Vambora. Você sobe aqui. Você sobe aqui. Você sobe aqui. Você sobe... Eles também estão atirando na gente, né? Eita porra. Não, mano. Eles estão atirando na nossa catapulta, cara. Ah, cara. Agora que eu me liguei, velho. Agora que eu me liguei nessa merda. Olha isso, cara. Agora já era. Ah, já era. Foda-se. Já era. A gente agora vai ter que ir pra cima deles. Não tem o que fazer. Eu devia ter colocado a catapulta mais longe. Eu me esque... Olha o range deles aqui. Esse era o range deles. Eu devia ter colocado a... Foda-se também. Não tem problema. A gente vai invadir isso aqui. Sai do cavalo. Sai do cavalo. A gente precisa tomar esse lugar no turno 1. Então a gente sobe a muralha aqui. Pronto, sobe a muralha aqui. No turno 1 a gente vai acabar com esse filha da puta aqui, maluco. Ah, os caras saindo. Hã? Tem uns guarda-lanceiros. O que vocês estão fazendo na porta aqui, mano? Doideira, né? Vamos subir aqui. Ele tá dando a volta porque aqui já tá ocupado, né? Vamos lá. Machadeiros e espadachins na muralha. GG. Sobe, Zhang He. Ele tem uma passiva interessante, Zhang He. Maestria geográfica, detecção em floresta, resistência investida, velocidade. Ele tem uma passiva muito boa, mano. O objetivo aqui, galera, é simplesmente subir e dar a volta. Aí, já tá subindo já. No que a gente subir aqui, ó. Já desce aqui o machadeiro e o Zhang He. Vamos dar um dano em ar aqui com o maluco aqui. Toma! Já desce aqui também. Machadeiro desce também. Os machadeiros, eles vão... Eles vão arregaçar aqui e capturar o portão. No que a gente captura o portão, a gente entra. Não tem mais nada pra gente fazer aqui? Vamos só lutar aqui. Não, os machadeiros não são bons contra a cavalaria, né? Vamos lá. Vamos capturar o portão aqui. The gate will be ours. Aqui em cima eles estão apanhando, mano. O capitão de infantaria tá arregaçando os caras aqui. Vamos atirar em quem tá lá dentro. Vamos atirar em quem tá aqui dentro. Capturamos o portão. É nós. Vambora. Agora sim, maluco. Agora sim, maluco. Esse cerco podia ser tão diferente, né? Se a gente tivesse destruído as coisas certinho. Eu acho o cerco, assim, mais emocionante. De ser feito. A gente vai demorar um pouquinho a derrotar os que estão aqui, mas fora isso... Cai do grupo, fica sozinho aqui. Vamos lá. Vamos pra cima. Hum, esses aqui nem morrem, né? Vou descer aqui e vou capturar o centro da cidade, mano. É isso. É o jeito, vambora. Capturar as torres deles e o centro da cidade. Aê, conseguimos. Vamos subir aqui no meio. Tem que usar as infantarias direitinho, senão dá merda. Tem que pegar os caras aqui pelas portas aqui. Vem pra cá. Os caras tão parando, mano. Aê, agora a gente tá gankando o maluco aqui. Não, pera aí. Onde é que vocês vão? Ah, eles tão pelas costas aqui, os espadachinhos. Tá funcionando a estratégia. Aqui eles vão ceder, não tem problema, mas o resto a gente captura aqui. Na real, volta pra cá, Wenchou. Volta pra cá, luta aqui na muralha. O Zhang He vai com os caras. Pena que a gente não tem cavalo. É uma pena que a gente não tem cavalinhos. Ah, na verdade um tem, né? Que é esse daqui. Vamos lá. Arregaça os arqueiros. Esse é o cerco à moda antiga, galera. Cercos à moda antiga são muito mais legais. Como é que eu faço pra lutar contra esses caras aqui? Vamos vir aqui na guarita. Vamos cair na porrada. Tem como acertar aqui? Acho que nem tem como mirar, né? Ah, tem como sim. Mas não, acho que não acerta não. Talvez acerte um ou outro. Vamos lá, vamos matar esses caras aqui. Nossa, lanceiros. Guardas lanceiros, vocês vão apanhar, hein? A gente é que vai apanhar, na verdade, né? Não, mano. Deu certinho o charge. Como eles estavam mal posicionados, o charge foi ao nosso favor. Eu devia ter deixado o Zhang He no portão lutando. Maldito. Vamos lá, dona em área de novo. Pum. Ele não usou a habilidade. Usa. Ele não tá usando, dane-se. Tem problema não. Vou capturar o centro e vai ser nosso. Victory will be our. Esse cara aqui tá... Tá de sacanagem, né, doido? Nossos arqueiros tão fugindo, mas a gente tá ganhando do cara aqui. Olha, ele tá bugado. O Encho... Ah, voltou ao normal. Vai, doido. Usa alguma coisa, velho. Aê, pegou nos caras aqui pelas costas. Meio bugado, né? Pouquinho bugado. Pronto, capturamos o centro da cidade. Falta pouco até acabar agora. Ou não vai acabar. Vamos acabar... Olha, tem uns inimigos aqui ainda. Pera aí, na moral. Esses caras tão de palhaçada comigo, né? Aê, na muralha a gente ganhou. Na muralha a gente ganhou. Agora é só voltar pra cá. Vai acabar. Esses guardas lanceiros não foram mortos. Isso é sacanagem, mano. Vamos avançar aqui que vai acabar, galera. Falta só esses idiotas aqui, mano. Cara, flechada pelas costas não faz diferença, né? Nesse jogo aqui. Nos outros Total Wars faz uma diferença absurda. Mas parece que aqui é mais arcade a parada, né? Os caras têm resistência e acabou. Aê, conseguimos, mano. GG. Vitória. Aí sim, cerco a moda antiga, hein? Rapaz. Vitória acirrada. Aê. É nosso. Turno 1, galera. Turno 1 a gente já invade. Toma tudo que é nosso aqui. Ocupa. Ah, ele tem uma questão com ocupação que é interessante. Se eu tiver 75 de linhagem, eu tenho 70. Ele ganha 25 de apoio, suprimento, reposição dos soldados. O Yuan Shao é simplesmente vitória por dominação, galera. Eu não vejo outra maneira de jogar com essa facção sem ser por dominação. Beleza, ganhamos um XP absurdo. O Yuan Shao. Cara, os outros upam e quem ganha XP é o Yuan Shao. Caramba. Os outros ocupam, né? Quem ganha XP é ele. Bom, por enquanto eu não vou dar upgrade em nada aqui, cara. Deixa eu olhar aqui os negócios de soldado dele. Bônus de experiência por estação. É um bom bônus, mas eu tô mais preocupado com dano corpo a corpo. Dano corpo a corpo das unidades dele aqui. Armadura também eu tô preocupado aqui. Mas acho que eu vou pegar treinamento de unidade. Pronto. Isso aqui vai deixar nosso capitão de infantaria mais forte. Nessas unidades aqui. E é o seguinte. Vamos lá. Recruta uma cavalaria nobre de Xiong Du, que é forte pra cacete aqui. E eu acho que eu vou recrutar mais um general pra ir com você, meu caro. Precisa ser... Ah, ele é amigo desse Ximping aqui. Na real poderia ser esse... Vai o Ximping, vai. Pronto. Vai esse Ximping aqui com você. Ele recruta mais um lanceiro. E é isso. Vamos vir pra cá pra beirada? O Zang Yang é perigoso, mas não agora. Vamos ficar fazendo emboscada aqui. Pro caso dele tentar invadir. Trade, meus amigos. O bom e velho trade. Liu Bei, meu parça. O Liu Bei tá longe, né? Não sei se é uma boa fazer trade com o Liu Bei. Vamos fazer com os nossos vassalos, que estão aqui perto? Vamos lá. Negociar acordo. Me dá uma grana aí, meu vassalo. Vamos pegar a grana do nosso vassalo aqui. Que vai ser uma grana gostosa. 0-4. Vambora. Eu não vou ficar mexendo muito... Não vou ficar tentando pegar muita grana não, tá, galera? Que nem eu fazia. Nas outras séries não. Porque tipo assim, eu perdi a tempo. Vamos lá. Galgan. Esse cara aqui tá lutando contra o Salsal aqui nesse território aqui. Vamos negociar. Ele merece fazer trade com a gente. Ele é nosso protetor aqui. Vai, 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 vai. 0-5 GG. E nossa grana aumentou substancialmente, meus amigos. Pacto de não agressão com o Liu Biao é interessante. Vamos assinar. Por que que eu tô assinando com o Liu Biao? Eu provavelmente vou ter que guerrear com o Sansei. O Sansei... Vamos fazer com esse cara aqui também. Pronto. O Sansei é perigoso. O que que acontece? O Sansei vai ficar forte. Não adianta. Ele vai sair conquistando todo mundo aqui. Todo mundo aqui. Ele vai ficar forte. Ele não é inimigo do Salsal, se eu não me engano. De cara, né? E ele vai ficar mais forte que a gente. Nosso dinheiro aumentou pra caramba, hein? 9.100. E a gente vai ganhar tudo isso. Vamos pros upgrades da cidade aqui. Porra, ai. Tá sem grana. Quer dizer, tá sem comida, né? Preciso aumentar a comida dos lugares. Ahn... É, mano. Deixa eu ver. Acho que só com... Só com... Como é que é o nome? Tarefas que a gente aumenta a comida. Produção de comida. Em Bohai, a gente tem que aumentar a renda de comércio. Vamos melhorar o contentamento com esse cara aqui. Vamos melhorar a renda de comércio aqui. Em Renéia, é renda de campesinato, né? Então vamos botar esse cara aqui. GG. Todas as coisas já foram feitas aqui. Vamos dar upgrade na nossa capital. Que é a Amping. Pronto. 5.000. Eu não tenho mais o que fazer aqui, cara. As unidades já estão bem fortes. Talvez eu recrute arma de cerco, né? Vamos lá. 3 armas de cerco. 3 arqueiro merda. Pronto. Tá cheio aqui. E... De resto... Eu acho que essas cavalarias estão boas aqui. Deixa eu ver aqui. Vamos substituir por guerreiro Jiyue. Que é esse lanceiro mais forte. Os demais ficam aqui. Não vou trocar, não. Ou eu posso substituir por infantaria. Destemida de Liang. Vamos trocar. Eles são mais agressivos que os machadeiros. Apesar de que os machadeiros... Eles quebram o escudo, né? Bom, nossa grana foi embora. Mas deu pra recrutar bastante gente boa. Próximo turno a gente toma esse lugar aqui em Dong. Vambora. Ah... O cara tá... Olha isso, mano. O cara já tá fazendo as manobras dele. O Sal-Sal. Cara, é o seguinte, galera. Olha isso aqui. Eu não consigo invadir o território do... Do bandido. Do Zhang Yan. Agora. Eu vou ter que dar a volta. Esse território aqui é muito ruim. Aqui por baixo eu consigo. É menor, ó. O caminho. Então eu vou vir pra cá. E aí eu vou invadir o território dele no próximo... Daqui a dois turnos. Vamos lá. Dong vai ser nossa. Vitória incontestável. Olha que maravilha. Beleza. Só continuo o cerco aqui. Cadê nosso exército aqui? Mais ou menos. É... Eu acho que esses caras são escondidos aqui. Eu tenho essa teoria. Hum... O que que eu faço, galera? Vou trocar esses arqueiros merda por arqueiros melhores. Por esses arqueiros aqui que são mais... Mais fortes aqui. Pronto. Desse jeito eu tenho um exército um pouquinho mais de qualidade, né? E eu vou esperar um turno. Hum... Acho que a decisão mais inteligente agora é esperar um turno. Se eu invadir, eu vou me ferrar. Eu vou... Eu vou... Eu já derrotei dois exércitos do Sal Sal. Vou ganhar 3 mil. Cara, o Yuan Shao, ele tem essa vantagem absurda de ter exércitos. Tipo, eu posso literalmente ter exércitos grandes acompanhados por capitão de infantaria. E ainda assim ter muito dinheiro. Porque não custa muita grana. Acho que é... É esse o foco. Dominar a porra toda. Deixa eu ver minha árvore de talentos aqui. Antes de pegar um ponto. Eu acho que eu vou vir pra cá, ó. Custo de remobilização talvez, né? Mas... Hum... Acho que eu vou vir pra cá. Custo de recrutamento pra infantaria de corpo a corpo. Logo aqui eu vou pegar isso aqui. Aqui embaixo eu posso pegar reposição. Que é muito importante. Mas eu vou ter que seguir essa linha aqui de baixo. E também eu vou pegar... Renda de indústria e essa aqui isenção fiscal de mercadores. Eu vou ter muita grana. Muita grana. Vamos passar o turno mais uma vez. Olha lá! Yuan Shao pacifica os inimigos internos. Suas terras são vastas e abundantes, mas não estão pacificadas. Muitos se erguem contra você. Desviando sua atenção da batalha. Já faz muito tempo que Zhang Yian se tornou uma pedra no seu sapato. E precisa ser eliminado. Glória... Olha isso aqui, mano. Vamos acabar com esse bandido. E Yuan Shao faz uma manobra ousada. Hum... Se a gente tomar esse lugar aqui... A gente ganha esses bônus extremamente roubados. Olha, fizeram um cerco na gente. Que ousadia, né? Derrota corajosa? Ah, eu vou acabar com você, maluco. Minha guarnição vai acabar contigo, seu cuzão. Beleza. Daqui a pouco a gente luta, galera. Daqui a pouco a gente luta. Cadê o nosso exército aqui? Eu vi, quando eu passei o turno, o Zhang Yian vindo pra cá. O exército dele não é tão... Sofremos uma emboscada. Olha! Vitória pírrica! Vamos lutar contra ele. GG. Salva. Eu sabia que ele tava aqui. Vamos acabar com ele no próximo turno. Acabar com a guarnição dele. Ou não. Olha só. Eu adoro emboscadas. Elas têm essa... Esse início aqui bem bacana, né? Cadê nossos inimigos? Venham, canalhas. Venham. Peraí. Pausa. Pausa. Desculpa. Desculpa. Tá, vamos lá. A cavalaria sobe aqui. Já vem pra cá, que não tem muito o que fazer. Você vem pra cá, capitão. Vocês vêm pra cá. Não. Não, não. Peraí. Vocês vêm pra cá. Vocês vêm pra cá. Tá certo. Lanceiros. Venham atacar a cavalaria. Esse cara aqui duelar não tem como. Se eu tentar duelar que eu vou perder com qualquer um. Eu tenho dano. Eu tenho três de dano. Eu tenho resistência pouca. O cara aqui é muito forte, o Zamfang. Então eu vou ter que me livrar dessa cavalaria aqui, o mais rápido possível. Pronto. E bota os arqueiros bem aqui longe, assim, ó. É o jeito, galera. É o jeito pra gente lutar isso aqui. Vambora. Vamos atacar aqui. Vamos pra cima. Ô, meu Deus do céu. Os caras pararam de andar. Vamos lá. Vamos usar a nossa cavalaria. Ô, cacete. Ataca aqui pelas costas. Cadê a cavalaria, velho? Xiong. Vem pra cá. Aqui a gente tá ganhando das melhores unidades dele. Dos machadeiros. Beleza. Tá todo mundo indo embora aqui. Ih, ganhamos aqui já, mano. Já vem aqui. Eu vou bloquear duelo com todo mundo, tá? Pra gente não perder tempo aqui com duelo. E a gente vai ganhar isso aqui fácil, mano. Nossa, que emboscada merda, né? Pra eles, né? Péssima emboscada pros inimigos. Aqui falta pouco pra matar esses caçadores bandoleiros aqui. Essa cavalaria, ela é boa, mas os caras tão muito fortes. Acho que eu vou ter que ajudar eles. Vamos lá, vamos ajudar eles. Tá morrendo aqui o comandante deles aqui. Vai morrer, comandante. Vai morrer. Vou te matar, vou te matar. Vai morrer, comandante. Mata logo esse cara, pelo amor de Deus, jogo. O Zang Yang é tão forte que eu vou mandar os caras baterem nele. Porque eu não tenho coragem de peitar ele com os soldados, não. Malu, bate nesse cara aqui, pelo amor de Deus. Aê, matamos o cara. Agora mata esse aqui. Beleza, os arqueiros fugiram. Vamos bater no Zang Yang agora. Ele tá com aquele rompimento que o machadeiro dá, né? Revasão de corpo a corpo. Talvez o machadeiro seja muito bom. Ele diminui muito a resistência do cara. Ah, esses aqui tão fugindo. Se fuderam. Vamos acabar com o Zang Yang. Vamos acelerar aqui. Ele vai morrer, o Zang Yang. Ele tá sem o cavalo, galera. Ele não vai conseguir fugir da gente, o criminoso. Ah, bandido. Ele caiu no chão. Se fudeu. Vitória, galera. Emboscada. Emboscada. Vitória incontestável. Nossa. Toma. Como é que a gente vai fazer aqui? A gente vai atacar. A gente vai recuar. Eu tô naquele pensamento aqui. Beleza. Íntegro. Agilidade. Ah, eu podia empregar esse cara, né? Mas acho que ele não é muito bom, né? Eu vou liberar ele que eu quero grana. Ah, vai embora. Beleza. Eu ganhei linhagem, ó. Ninguém upou de nível. Não dá nem pra matar esse cara aqui agora. Cara, que sorte, hein? Hein, o bandido. Ele teve sorte, o Zang Yang. Ele teve muita sorte aqui. Porque eu podia acabar com ele. Com esse exército dele aqui. Eu acho que eu vou fazer um cerco. Ele vai... Ele volta em um turno. Nossa, isso aqui é muito forte, velho. Ah, que confusão, galera. Bom, vamos lá. Aqui em Dong. Como é que já tá aqui? Vitória incontestável. É nossa. Beleza, não vou nem lutar. Dong é nossa. Agora a gente sossega o faixo um pouco, tá? A gente capturou Dong. Então é nossa. Sossega o rabo aqui. Ocupa. Um começo promissor. Moral e alcance de movimento pra toda facção. Agora tem que capturar In Chuan e Shen Liu. Ah, e tá aí é foda, né? Você tá de sacanagem. In Chuan é a capital do Salsal. A gente vai capturar o imperador aqui. Ah. A gente vai capturar o pequeno imperador... O jovem imperador aqui. A comida subiu também. Eu vou dar mais um upgrade em comida aqui. A ordem pública tá... Estável, mas daqui a pouco vai tá uma merda. Galera, é o seguinte. No próximo vídeo... A gente se defende dessa investida dos nossos inimigos aqui, beleza? Aqui tá dizendo que a gente vai perder, mas a gente tem arma de cerco. Quem me conhece sabe... Quem me conhece sabe que siege weapons ganham a batalha pra gente, né? O problema são esses cavalos aqui, ó. Isso aqui é um problema, beleza? Vejo vocês no próximo vídeo de Total War Three Kingdoms... Three Kingdoms... Fates Divided... Com a nossa campanha de Iwan Shao, beleza? Fui!